Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês o aplicativo Caixa Tem, a inconsistência que ele tá dando hoje, erro, no dia 20 do 4. Quem não baixou, na loja da Google, entreiPhone, na Apple Store, você vê aí embaixo, eu já instalei, então aqui é só. Você pode ver que a avaliação dele hoje, esses últimos dias, a avaliação dele é péssima, muitas reclamações, uma estrela. Então, o pessoal em geral tá reclamando por conta desse erro aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês. Não é possível acessar esse site, recarrega, dá o mesmo erro. Então, muita gente não tá conseguindo acessar, muita gente tá reclamando, eu dei um print aqui, ó. Pessoal, mais um, dá exame. Também várias reclamações, é, no reclame aqui. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui, ó, o aplicativo. Tentar de novo. Não vai. É, eu vou desinstalar ele, pra mostrar pra vocês como que é a primeira página. Como eu já tinha inserido o CPF, aí vocês não viram. Mas, só pra mostrar pra vocês como é que faz pra inserir o CPF. Eu já tinha feito o cadastro no sábado, que demorou também, o site. Então, o CPF já ficou salvo. Então, vocês podem ver que a internet tá funcionando, não é problema da internet. Ele tá baixando rapidinho. A instalação é rápida também. Aí, só vou abrir pra vocês verem como que eu coloco o CPF, tá? Eu não vou digitar o CPF pra não mostrar. Ele vem assim, já sou beneficiário. Então, quem teve aprovação no outro aplicativo, já pode vir direto pra cá. Sou beneficiário. E digita o CPF. Tá bom? Então, é isso, gente. Até a próxima.